Música Pois então, meu povo, nós estamos aqui novamente, diretamente, que nem o Felipe fala de New Jersey. A gente acabou de descobrir um parque novo. Muito maneiro. A gente está indo lá no, como é que é? Central de Informação? É, Central do Visitante, sei lá como é que fala aí. A gente vai lá ver como é que funciona, pegar um mapinha, né? Para ver o que a gente pode fazer. Então vamos lá, vamos lá. Música 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 Esse casarão aqui, quer dizer, essas ruínas aqui, era uma casa enorme, que queimou há 100 anos atrás. Então, eles colocaram algumas, como é que fala? Estátuas. Isso. Estátuas dentro do... Música Fala, galera. Beleza? Olha que lugar maneiro. Fala, mãe. Fala, pai. Fala, sogro. Fala, sogra. Eles vêm passear aqui. Olha que lindo isso aqui. Olha só. Não, não é essa beleza aqui não, é aquela beleza ali. Se bem que essa aqui também é natural. Sem... Sem... Só bobagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto